O que é inteligência musical? E existe inteligência musical? Você está querendo se aperfeiçoar acerca das múltiplas aprendizagens e ainda não sabe o que é inteligência musical? Não precisa se preocupar que o Professor Davi Souza vai te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área trazendo mais um vídeo pra você! E aí, nesse vídeo nós iremos falar sobre o que é a inteligência musical e como nós podemos desenvolver esse tipo de inteligência. Você ainda não sabe o que é inteligências múltiplas, múltiplas aprendizagens? Nesse vídeo nós iremos falar sobre a inteligência musical, que é um dos tipos de múltiplas aprendizagens. Mas você ainda não sabe o que é isso? Você não sabe que tipos de inteligência são essas? E é por essa razão que é importante você se inscrever nesse canal para não perder nenhum desses conteúdos atualizados e práticos onde você pode colocar em prática na sua sala de aula, sendo você professor ou estudante. Te convido também a deixar o seu like e aproveita para deixar aqui nos comentários todas as suas perguntas, suas contribuições, para que a gente possa melhorar, então, o nosso fazer pedagógico. Tá beleza? Então vamos lá iniciar esse processo! Então vamos lá dar início a mais um processo pedagógico. Hoje, falando sobre a teoria das inteligências músculas, falando sobre a inteligência musical. E que inteligência musical é essa, né? Nós estamos agora na sétima inteligência. A gente já trabalhou a linguística, a lógico-matemática, a interpessoal, intrapessoal, existencial, naturalista. E nós estamos agora na inteligência musical. Então se você quer se aperfeiçoar enquanto professor, enquanto aluno, quer aprender nossos conhecimentos de uma forma bem mais ampla, alcançando diversas aprendizagens, você precisa assistir todos os outros vídeos, que são vídeos bem práticos, onde você vai aprender muito conhecimento. Tá bacana? Então vamos lá! A inteligência musical é pouco explorada, pouco divulgada e pouco trabalhada dentro do ambiente educacional. Seja escola, seja faculdade, seja universidade, seja mercado de trabalho. Porque pouco se fala acerca do desenvolvimento musical de cada indivíduo. E cada indivíduo pode desenvolver essa habilidade? Pode! Mas como eu já falei pra vocês dentro das múltiplas aprendizagens, o fator genético, que é o fator nato, essa predisposição, e o ambiente que estimula essa inteligência são predominantes, eles são determinantes para que possa se alcançar o sucesso da inteligência musical. E quando a gente fala de inteligência musical, a gente não tem muito o que dizer. O que seria essa inteligência? É a capacidade, a familiaridade que a pessoa tem com a música, com o ritmo e com o timbre de uma canção, de uma música, na produção artística de algum evento musical, na qual é necessário essa sensibilidade. Essas pessoas têm um nível extremo de sensibilidade musical. É muito importante quando você vai assim, antes de algum evento, onde vai ter ali uma orquestra, um conjunto de pessoas que vão cantar, que vão tocar, ou que vão realizar algum evento, quando você vê lá o maestro ou o professor, o líder responsável daquele evento, daquela situação, ele fala muito, olha, tá desafinado. Aí a pessoa pode dizer, não, tô afinado. Ah, não, você não está afinado. Você está desafinado do que eu estou escutando. De longe, ao escutar o toque das cordas de um violão, de um violino, de qualquer outro instrumento, ele já sabe se aquele instrumento está ou não está afinado. Isso se chama o quê? Sensibilidade. Uma inteligência musical. Porque aquela música é como se o corpo desse, e é de fato isso, que o corpo desse emanasse, dissipasse, produzisse energia, que estaria de acordo com aquela música que está sendo tocada, que facilitaria a compreensão daquele timbre, a compreensão da organização daquela música, da organização daquele vítima. E essas pessoas, elas têm capacidades peculiares. A gente falou de inteligência musical, da inteligência naturalista, que aquelas pessoas tinham uma peculiaridade muito grande em descobrir animais, de entender os animais da natureza. Aqui, essa peculiaridade é na música. Entender o ritmo, a musicalidade, o toque, a produção, tá certo? E essas pessoas, elas conseguem compor, elas conseguem cantar, elas conseguem atuar. E quando eu falo atuar, eu falo no sentido de que essas pessoas vão realizar uma ação corporal, né? Assim, vão fazer um teatro, vão fazer uma novela, não. Mas quando eu falo atuar, é que elas conseguem pegar aquela melodia, pegar aquela música e transmitir uma sentimentalização, conseguir transmitir sentimento, transmitir para aquelas pessoas a verdadeira mensagem que ela foi composta, né? Que o compositor fez aquela música. Existem aquelas músicas que tocam no profundo da nossa alma. Vixe, existem? Existem aquelas músicas que tocam no profundo da nossa alma. Aquelas músicas que conseguem alcançar um sentimento triste, uma melodia, uma alegria, uma raiva, uma ira, e tantos outros sentimentos que são produzidos, que são desencadeados por conta das frequências sonoras, que a física prova isso, por conta dessa frequência, e por conta dessa produção, que tem que ser uma produção realmente excelente. Essas pessoas, elas conseguem reconhecer padrões de tons rítmicos, de tons ambientais, daquele som que a natureza emana. Elas conseguem decifrar e se sensibilizar com o nível de afinação, se está muito afinado, se não está afinado, qual é o tom certo de afinação, se está ao máximo desafinado, se está um pouco desafinado. Elas conseguem descobrir e identificar esse tipo de variação, o ritmo, o timbre, a emoção, a execução. Ela consegue também produzir padrões sonoros acústicos, estéticos e espontâneos. Essa pessoa, como eu falei para você, ela consegue... Fica até um pouco metafórico quando eu falo que essa pessoa consegue produzir de si essa música, porque nós não somos instrumentos, mas dentro de nós existem sim som, a batida do coração, o nosso batimento cardíaco corporal, o movimento dos nossos órgãos, eles emanam um som. Mas essas pessoas, quando falam de som, elas conseguem interagir essa composição corporal com a produção de sons do ambiente. A natureza, ela tem seu som. A gente costuma dizer que quando a gente vai para o sertão, quando ele está nessa época do verão, que o mato estrala. O mato estrala? O mato estrala quando o vento passa. E é por quê? Porque a própria natureza já consegue emanar esse som. E ao produzir esse som, o que acontece? Essa pessoa também consegue produzir sons com tambores, com garrafas, com tampas, com tambores, com plástico seco. Ela consegue produzir, ela tem essa capacidade, que essa capacidade é uma capacidade extrema quando ela é desenvolvida. É uma capacidade muito, muito, muito alta. Ela consegue produzir, conduzir e aperfeiçoar com uma perfeita harmonia corporal. Ela pega todos os instrumentos, sejam instrumentos acústicos ou não. Ela pega vários instrumentos, sejam tambores, ou sejam de cordas, ou sejam de sopro, e consegue produzir ali uma alta produção sonora e de qualidade, porque ela consegue deixar todos em harmonia. Ela tem uma conexão extrema com o ritmo e a alma, né? Porque quando a gente fala de música, a gente fala de corpo, alma e espírito, né? Alguns autores trazem essa citação da Bíblia, que é o corpo, alma e espírito, é essa união. Porque não adianta cantar por cantar. É necessário cantar para cantar. Cantar para alcançar ritmos, para alcançar a melodia, para alcançar a beleza da música. E quem são os profissionais pertinentes que têm essa inteligência muito bem desenvolvida? São compositores, atores musicais, músicos, artistas, compositores, cantores, que também conseguem atuar, e quando eu falo de atuar, de atuar naquele sentimentalismo que eu já falei para vocês, engenheiros acústicos, DJs, e tantos outros profissionais que conseguem desenvolver essa habilidade, é essa aptidão, tá? E já te convido para o próximo vídeo-aula, onde a gente vai falar sobre como estudar com a inteligência musical. E dá para estudar com essa inteligência? Não só dá, como você deve utilizar dessa inteligência para alcançar resultados extremos educacionais. Beleza? E eu já te convido para se inscrever nesse canal, para não perder nenhum conteúdo pedagógico. Deixa seu like, não se esquece de deixar aqui nos comentários todas as suas perguntas. Belezinha? Valeu!